E aí pessoal do canal tudo bem com vocês a resposta é sim eu montei meu inversor híbrido caseiro muita gente tá se perguntando o que é um inversor híbrido outros ouvem falar mas não tem a noção do que é pensa que o nome híbrido vem porque é um inversor de marca muito bom muito potente mas não sabe o significado da palavra nem porque ele é híbrido hoje o tema não vou dar uma aula sobre investidor híbrido são muitas perguntas muitas coisas que eu quero responder vocês depois com uma aula só sobre inversor híbrido que eu já tenho muita informação e vou aproveitar esse vídeo para que vocês façam mais perguntas para mim trazer tudo explicado sobre uma aula só de híbrido e hoje eu vou apenas apresentar para você para você do canal para os amigos inscritos e para você que chegou nesse vídeo como eu montei meu inversor híbrido vou mostrar o funcionamento e depois vou fazer outra aula no canal ensinando a montar passo a passo deixando as peças as placas e as configurações Tarsísio explica aí rapidinho rapidinho o que é o inversor híbrido híbrido pessoal na verdade para esse aparelho é um cruzamento das fontes que fazem esse aparelho funcionar ou utilizadas para mandar para o inversor motor ou para carregar o banco de baterias explica melhor no inversor híbrido você tem a fonte de energia solar e você tem mais uma entrada de outra fonte de geração de energia que pode ser a eólica então solar com eólica que a força do vento híbrido cruzou duas fontes de energia você pode ter a solar com um gerador a combustível fóssil como a gasolina o diesel então cruzou solar com um gerador híbrido cruzamento de duas fontes que vão alimentar o seu sistema e também nós temos híbrido um cruzamento cruzamento entre a saída um exemplo um inversor que ao mesmo tempo é off-grid você pode ligar os aparelhos diretamente nele com um inversor que ele vai injetar na rede chamado um grid aí é um híbrido de saída onde ele vai alimentar alguns aparelhos ou injetar diretamente na rede isso é o significado do inversor híbrido da palavra hibridismo um cruzamento de fontes diferente no mesmo aparelho essa é a primeira parte simples que eu gostaria de explicar para vocês a outra parte que eu gostaria de explicar para vocês pessoal é sobre a compactação do híbrido o que é que tem naquela caixinha do inversor híbrido que é tão bonitinha e que chama tão atenção e faz o despertar o desejo aí de muita gente tem aquele inversor dentro daquela caixinha de um inversor híbrido você tem o inversor propriamente dito que vai pegar atenção descer das baterias e transformar em ac para alimentar seus aparelhos você tem um controlador de carga MPPT que geralmente fica variando ali entre 60 não 60 não eu já vi tem modelos de 40 chegando a uns que até sem amperes dependendo do modelo e o gerenciamento do do sistema que vai ali ficar monitorando a atenção das baterias e o diferencial que tá presente nesse híbrido é um carregador de baterias porque nesse sistema aí do híbrido que interessa para a gente do off-grid que é o híbrido de energia solar com energia da concessionária para quando tiver deficiência da energia solar pouca produção ativar o carregamento tem uma fonte que carrega as baterias quando o sistema de energia solar não está gerando o suficiente e depois também essa fonte vai manter ali as nossas baterias carregadas para uma utilização a posterior tem vários tipos de híbrido que vai funcionar o inversor com a própria alimentação da fonte até determinada potência e depois dessa determinada potência quando a fonte não suporta mais ela vai transferir 100 por cento para concessionária e outros modelos da opção de funcionar vai atingir até determinada potência quando não tiver mais produção solar ela vai atingir até determinada potência utilizando a energia do próprio carregador que vai vindo a concessionária e passou da corrente permitida desse carregador ele vai fazer a transferência 100 por cento para concessionária e aí já vai ser concessionária para seus aparelhos ao invés de ser concessionária fonte carregamento de baterias voltar para o inversor para transformar em energia a ser para alimentar é um pouco complexo é mas existem vários tipos de inversores híbridos e por isso aqui se eu for explicar todos vai ficar muito demorado e hoje eu quero mostrar o funcionamento como eu fiz e ele funcionando na prática o sistema do nosso inversor híbrido caseiro que eu vou ensinar também depois em outro vídeo vocês montarem todinho para não esquecer você que chegou aqui no canal não esquece deixa o like taca 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 o like ativa o e vem assistir agora como funciona como eu montei o nosso inversor e vamos lá pessoal vou fazer aqui uma demonstração como é que o sistema híbrido que a gente montou aí com nossos inversores off-grid funciona vai funcionar exatamente da mesma forma de um inversor híbrido comercial nessa categoria porque como já explicado nós temos várias categorias de híbrido híbrido onde mistura on-grid com off-grid híbrido que mistura carregamento por energia solar e eólica híbrido que mistura carregamento pela concessionária e pela energia solar e nesse caso aqui e também temos o híbrido que não usa baterias e nesse caso aqui seria o híbrido que usa usar as placas fotovoltaicas e a energia da concessionária para fazer o carregamento do banco de baterias fiz aqui uma simulação para mostrar para vocês aí consumo aqui baixinho no momento 144 watts do relabel aqui pessoal deixa eu descer viu pessoal aqui o consumo do nosso banco de baterias e aqui o nosso sistema de carregamento que é o que vai fazer o nosso sistema off-grid ter se transformado num sistema híbrido pois quando ele não utiliza a placa fotovoltaica para poder fazer o carregamento ele tem uma automação que vai utilizar a energia da concessionária através lógico do caso de uma fonte que vai diminuir a tensão a ser para a tensão de ser nos comerciais aí você sempre vai olhar no seu inversor híbrido que a potência dele a capacidade dele cada modelo vem com a potência de carregamento diferente começando a partir de 30 amperes e aí quanto mais caro e melhor o inversor híbrido também temos uma capacidade de recarga maior lógico limitado a recarga máxima porcentagem máxima indicada pelo fabricante para aquele banco de baterias nesse caso aqui pessoal veja como é que funciona nesse momento aqui eu desliguei uma das strings estou só utilizando uma mandando aqui é 11 amperes para o banco de baterias de 610 porque o consumo tá baixinho deixa eu olhar quantos bate 314 de 610 só tá mandando 315 e essa aqui eu desliguei ó tá zero desliguei esse string aqui veja pronto uma string funcionando tensão do banco de baterias e essa é a tensão do banco 28.6 e essa é a tensão nominal do nosso carregador nosso carregador está configurado aí para 25.2 que seria 12.6 volts por bateria no banco de 24 e aí vou mostrar para vocês o funcionamento do sistema híbrido na prática o que é que eu vou fazer eu vou desligar a segunda string e como não vai ter mais energia solar alimentando a bateria o banco de baterias vai suprir por um momento sem baixar a tensão depois ele vai vai cair a tensão do banco de baterias e quando chegar num determinado momento o sistema de automação do híbrido ele vai acionar o carregamento pela concessionária através da fonte para que nosso sistema não pare por ter faltado a energia vindo da das placas esse vídeo só vou mostrar o funcionamento depois eu vou explicar cada etapa como foi feita e a configuração de cada um vamos lá nesse momento aqui ó nosso banco tá em 26.4 o inversor consumindo as 144 watts e aí eu vou desligar nossa produção nesse string e quando eu desligar a nossa atenção do banco vai começar a cair o inversor vai começar a puxar vai começar não ele já tá puxando aí a atenção do nosso banco de baterias está caindo e veja e vai reduzindo e aí o que que eu vou fazer como essa redução é lenta que as baterias estão carregado eu vou dar uma acelerada eu vou aumentar aqui uma carga de consumo do do banco de baterias e vou forçar que essa tensão do banco caia para menos de 25 volts quando ele cair para 25 volts ele vai acionar o carregamento das baterias pela concessionária através da nossa fonte de carregamento veja que a tensão aqui é diferente aqui é a tensão fixa da fonte e aqui a tensão do banco de baterias e ela só vai chave ao carregamento no sistema híbrido quando a tensão da do banco de baterias cair para a tensão que eu configurei e aí na outra explicação vou informar como é que eu configurei a tensão do chaveamento tensão da fonte como é que funciona isso na hora que ele vai desligar na hora que ele vai desligar e esse batímetro aqui é só para mostrar o consumo em stand by da fonte 4 watts porque ela não tá sendo utilizada e quando ela for utilizada a gente dá uma olhadinha no consumo já tá até perto 25.3 eu vou acelerar aqui para desligar para essa fonte é essa fonte não para que o banco baixe logo desligou e transfira para o carregamento híbrido e vamos lá tá quase e aí já acionou o banco caiu para menos de 25 volts a fonte começou a mandar corrente aqui ó e a fonte passou a carregar o nosso banco de baterias veja os 25.1 volts da fonte está carregando está mantendo o banco de baterias para que ele não baixe mais do que isso e aí garantindo o funcionamento do nosso inversor sem placas fotovoltaicas aí zero de produção zero de produção não tá vindo nada através das placas e quem tá mandando agora é o nosso sistema sistema híbrido o carregamento agora ocorre pela concessionária através dessa automação quando chegou a bateria aqui em 25 volts ele chave ou o nosso carregamento automático como é que seria o normal eu deixarei aqui os painéis fotovoltaicos ligado a prioridade sempre vai ser da energia solar e quando falta a energia solar ou a carga for muito maior no inversor do que a energia solar o que que acontece o banco de baterias ele vai baixar a tensão quando ele chega em determinada tensão ele vai acionar um carregamento extra e tá se vai funcionar em paralelo com as placas sim as placas vão estar sempre mandando quando vinha um sombreamento e a carga tiver pesada a bateria vai baixar mas eles vão continuar mandando e se baixar demais entra a fonte e complementa essa corrente necessária para que o inversor funciona tem limitação tem igualmente no inversor híbrido se o inversor híbrido é comercial compacto vem com a capacidade de carregamento de 40 amperes então se o consumo ultrapassar no carregamento pela fonte para ultrapassar 40 amperes ele já vai fazer o chaveamento automático para concessionária a mesma coisa aqui se esse consumo ultrapassar capacidade da fonte aí a tensão de bateria vai baixar mais do que eu programei e vai entrar em ação a ats transferindo para concessionária energia ou seja é um sistema perfeito igualmente o sistema híbrido da da do fabricante que oferece esse sistema compacto aqui foi bem por cima depois eu vou fazer o detalhamento e vou ensinar a vocês montarem seu sistema de energia off-grid híbrido igual o vendido comercialmente e compacto viu pessoal mas tá totalmente funcional veja o carregamento tá mandando apenas 7.8 amperes porque tá assim esse fio tão fino esse carregamento pouco pessoal aqui é um sistema em 25 volts o consumo está pequeno e o meu carregamento aqui tá limitado a 20 amperes como meu banco necessita de um carregamento de 40 amperes eu vou dobrar vou botar duas fontes e vou garantir 40 amperes de carregamento é pela concessionária para o meu banco de baterias hoje sobre porque meu consumo tá pequeno e eu não preciso mais do que 20 amperes carregando veja que a fonte já ligou como ela tá mandando aí 25 volts 8 amperes ela já ligou tá ligando aqui a ventoinha e tá mantendo porque atenção não tá subindo porque essa tensão aqui é só para que o banco de baterias mantém uma atenção mínima quem é responsável pelo funcionamento a energia solar como aqui tá desligado ela tá se mantendo na fonte mas assim que eu ligar o painel fotovoltaico e a a tensão já subir para 25.2 volts automaticamente eu vou mostrar para vocês ele vai transferir de novo quem vai assumir é a energia solar fotovoltaica vamos lá eu vou ativar aqui a produção e ela demora um um pouquinho o ep v3 para começar a enviar para o banco de baterias e olha já começou atenção vai subir e ele vai deixar de puxar da fonte e vai puxar da automaticamente do seu banco de baterias e das as placas fotovoltaicas assim que essa tensão subir aqui ele já vai desligar o sistema de carregamento pela fonte e vai já vou ligar até outro string aqui ó já mudou e antes de um liga outro string da bateria atenção já começou a subir ele já desligou o carregamento pela concessionária a corrente já não tem mais envio da fonte praticamente a 0,100 miliamperes eu consumo em vazio da fonte e aí já foi só com um string já assumiu a energia solar agora eu liguei a outra e é assim que funciona da mesma forma que um híbrido funciona o nosso híbrido montado um híbrido comercial que a gente compra todo um híbrido compacto o híbrido montado funciona da mesma forma com a mesma perfeição a única coisa que a gente vai definir é a capacidade de carregamento do banco de baterias quanto maior seu banco de bateria maior o sistema de carregamento se for um banco muito grande aí vão várias fontes de 20 de 30 de 40 amperes para e o cálculo tem que ser feito certinho viu pessoal tudo calculado se fizer de qualquer forma não dá não dá certo da BOL os sistemas tem que passar por cálculos e aí depois eu vou ensinar para vocês depois o passo a passo como você montar seu sistema de energia solar off-grid híbrido e já adianto viu o nosso sistema só de energia solar híbrido sem baterias também já tá pronto vou apresentar em breve para vocês no canal pessoal vou pedir a vocês que agora efetuem todas as perguntas terem as dúvidas sobre o híbrido eu não vou responder todas no comentário não vou deixar só um coraçãozinho eu vou anotar elas e responder na aula sobre híbrido ou na montagem do sistema que eu posso fazer um vídeo ou só sobre híbrido respondendo as perguntas e ainda vou trazer fazer questões que vocês nem vão perguntar e que eu vou trazer para vocês ficarem cientes do que ocorre no sistema com inversores híbridos então façam as perguntas vou deixar o coração vou anotar e vou responder na aula só sobre híbrido ou na aula que eu vou ensinar vocês a montar passo a passo e de configurar de forma correta o seu híbrido caseiro valeu